Hoje eu estou aqui nos bastidores para me recompor e falar nessa palestra maravilhosa que vai ser para os educadores e para toda a equipe pedagógica daqui de Ubatul. Essa noite espero que seja abençoada por Deus e todos possam pegar uma informação e transformar em conhecimento. O tema dessa palestra, inteligência emocional, professores equilibrados emocionalmente, porque ninguém dá o que não tem. Imagine eu falando para um aluno, não grita, gritando. Ele vai aprender pelo exemplo, porque as palavras têm poder, mas o exemplo tem muito mais poder. E um professor desequilibrado não consegue equilibrar os alunos, não consegue equilibrar as pessoas que estão ao seu redor. E a classe que mais tem tomado o antidepressivo é a classe dos educadores. É floxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, mitriptilina, um rivotril do pai de vez em quando, da mãe, um alprazolam. Antes nas palestras você abria a bolsa, oferecia um tráidite, uma bala, agora é um buscopão, uma neosaldina, uma de pirona. Quem tem remédio aí, levanta a mão só para eu saber. Até eu tenho na minha bolsa ali. Vai que precisa, né? As pessoas estão adoecendo por falta de inteligência emocional e não saber lidar direito com a vida. Então o professor é um ser humano. E todo mundo precisa de um cuidado. E essa palestra de abertura é um cuidado, é um amor por vocês. A gente vai ser melhor pessoa e um melhor educador. E se você estiver como motorista, você vai ser o melhor motorista. Se você estiver no setor de limpeza, vai ser uma pessoa melhor. E vai executar com mais qualidade. Porque você faz com amor. Que todo mundo tem emoção. Não é falar, eu não estou sentindo nada. Não, eu não estou com raiva. Não estou com raiva. Claro que você está com raiva. Assume. Eu estou com raiva, mas eu não vou quebrar a cara dessa mãe, desse menino. Se segura. É uma inteligência emocional. Ah, eu queria pegar um e esganar. Eu sei. Às vezes dá vontade. Mas a gente tem uma inteligência emocional e tem uma área no cérebro chamado córtex pré-frontal. Eu não sei se você vai conseguir falar disso. Córtex pré-frontal. Que controla as emoções e as atitudes. É claro, se a gente tomar duas caipirinhas, três, vai inibir nessa área do cérebro, você vai esganar um. Né? Porque é um processo evolutivo. Ai, mas meu pai era assim. Mas quem diz que você tem que ser igual ao seu pai? Você está aqui para evoluir. Ai, mas minha mãe só foi até a oitava série. Então você tem que ficar até a oitava série? Você não pode melhorar mais? Então isso é autorresponsabilidade. Não é colocar a culpa no pai. Ai, eu sou assim porque eu tenho tendência para engordar. Tendência a nada. Você sabe o que faz engordar e continua deixando com a Coca-Cola na geladeira? Coca-Cola até engasguei com a Coca-Cola. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para emagrecer? Você fala assim, tomando Coca-Cola zero. Adianta? Não. Fui lá nas coisas. Lugar maravilhoso que vocês têm para viver. E tem gente que fala assim, é que você não veve o que eu vevo. Você não sabe onde meus alunos são. Vai lá dá aula. Você não sabe onde eu moro. Você não sabe a escola que eu dou aula. Né? Eu não sei da sua realidade, mas você pode melhorar a sua realidade. Todo mundo pode fazer algo para melhorar. Então você tem que ver com o que você tem de instrumento, com o que você tem de recurso, o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Primeiro você tem um pensamento, um cérebro. Se você começar a pensar mais positivo, me diga com quem andas que lhe direi quem tu és. Andar com pessoas positivas, assistir vídeos positivos, ver palestras positivas, você vai melhorar. Agora, você vai no YouTube, só ver receita, 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 você vai engordar. Você vai só ver moda, moda, esquadrão da moda, esquadrão da moda. O que você vai fazer? Já já está comprando roupa. Ah lá, viu, né? Viu? Então, você que tem que escolher, você tem um livre arbítrio. Você entrou aqui, você falou assim, vou sentar lá perto da porta, porque se a palestra for ruim, eu disfarço, e vou saindo. Cada um escolheu um lugar para sentar. Então, nós temos... Tem gente que está rindo, porque você está perto da porta mesmo, né? E não adianta disfarçar, fingir que a palestra não é para você, ficar passando mensagem, porque a carapuça, alguma coisa está servindo para você. E também serve para mim, porque se eu falo, eu aprendo também. E se eu me transformo num instrumento de Deus para ajudar as pessoas, as informações que vêm lá de cima passam por mim e me ajudam também. E você como professor, como educador, seja o cargo que você tiver, você pode ser um instrumento de Deus para ajudar essa evolução das pessoas. E a sua própria evolução. Então, se hoje a gente se comprometer, eu quero melhorar, eu posso melhorar, eu vou melhorar, e usar o que a prefeita, ela não está aqui, mas ela se arrepiou na hora que ela falou. E eu também me arrepio quando eu falo assim, eu tenho a força, eu posso, vai dar certo. Quando você sente esse arrepio, além desses hormônios benéficos para você, você está sentindo a presença de Deus te dando essa força. e não importa a religião, porque religiões são caminhos para chegar no mesmo Deus. Ai, mas a minha não pode cortar cabelo, a minha não pode tomar café, é melhor que a tua. Ai, a tua, vão lá na minha. Não, cada um tem a sua. Deus é um só. Ai, mas vai lá na minha igreja, que você está rito, que é melhor que a tua daqui desse centro. Ai, não, não importa. Faça o bem sem importar quem. Seja melhor a todo momento. E se você ficar com uma aguinha dentro de você, é você que está se contaminando. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Se eu perdoo aquela mãe do aluno que não teve educação, que está desequilibrada, que usa droga, eu estou me libertando. Ah, mas não, mas ela, você não sabe o que ela falou para mim um dia. Quem que está carregando essa raiva? Ela ou você? Ela nem lembra. Ela estava tão alterada aquele dia que ela nem lembra o que ela fez. Agora, você, consciente, está carregando aquela mágoa dela. E a mágoa você carrega na bolsa? Não, carrega dentro de você. E quem carrega lixo na mente vive com o corpo intoxicado. Se você quer se desintoxicar, comece a perdoar. Ai, mas eu não gosto da fatinha. O que adianta, fatinha? Bate, não sei, e volta. Você tem tua fé. Você pediu proteção para Deus, você está protegida. Bateu, volta. Ai, mas da fatinha tudo bem. Mas da Flávia... Então, trate de perdoar. Trate de se colocar no lugar do outro, tentar entender a posição do outro para você tirar essas coisas que te maltratam de dentro de você. Sentimento pode te ajudar ou te prejudicar. Qual o sentimento que você está carregando? Ai, Fábio, tem tanta mágoa. Meu pai nunca me apoiou. Às vezes o pai já morreu lá. Você está carregando a mágoa dele ainda? Ele fez o melhor dele. Ah, mas minha mãe... Minha mãe não perdoa. Então, você que está carregando a mágoa. A mãe nem está sabendo. Ah, mas eu contei para ela. E ela está... Vai ficar a mesma coisa. Se ela não quiser evoluir, vai ficar naquele mesmo estágio. Sem passar de ano. Na oitava série. E você quer ficar na oitava série ou quer evoluir? Porque é questão de frequência. Você sintonizar na 88,7, você vai pegar uma rádio. Você sintonizar na 101,5, você vai pegar outra rádio. Você quer ficar numa frequência mais evoluída ou naquela frequência negativa? Sua mãe deseja mal para você ou você deseja mal para a sua mãe? E as duas ficam pegando fogo quando se encontram. Então, a gente tem que elevar na sua frequência. Como? Orando, pensando positivo, entrando em contato com a natureza, fazendo um passeio sozinho, relaxando, fazendo uma meditação, que é pensar no momento presente. Ah, Fábio, eu nunca fiz isso. Então, aprende. É você que vai se equilibrar. Acende um incenso ou acende uma vela. Depende da tua crença. Acende um baseado. Não. Às vezes, né? Você curte, você fala assim, ah, vai dar bolinha aí. Aí amanhã vai falar com os alunos, até esquece o nome dela, né? Veja bem, cada um tem sua maneira de se encontrar. Então, descubra a sua maneira. Porque você sabe a sua realidade e sabe como pode melhorar a sua realidade. É como você falei, você tem a sua geladeira. Você que vai escolher o que alimento que você quer pôr na geladeira. E se você tem os alimentos que te prejudicam e você está lá no momento de ansiedade, o que você vai fazer? Abre a geladeira. Então, se não tem, é difícil você sair na padaria 10 horas da noite para ir comprar um chocolate. Só você pôr muito chocolate. Mas é mais difícil. Agora, se tem na geladeira, então, minha dica é descasque mais e desembrulhe menos. Coisas mais naturais. Porque eu sei que é mais difícil fazer um suco. Suja tudo, dá trabalho, tem que lavar o espremedor, nossa, aquela bagunça na cozinha. É muito mais fácil. Abre a geladeira, e a garrafinha de coca abre lá. Parece que até faz a digestão melhor. O que a gente vai ter que fazer? Fazer uma faxina mental. Na educação, tem estresse. Eu sei que tem estresse. Mas o estresse não pode começar por você. O que a gente tem que fazer? Tentar o equilíbrio interno. Se uma pessoa está estressada, deixa ela. Não vai dar corda para ela. Não vai dar lenha para a fogueira. Porque tem gente que fica cutucando com varacurtes. Sabe que a outra está naqueles dias e vai. Então, a gente tem que aprender a lidar com certas situações para a gente não incentivar, não estimular a raiva. Cachorro, quando ele está começando a ficar nervoso, você gruda nele e faz assim. Ele já sai do foco. tem um adestrador que tinha César Milão, que tinha um programa que ele mostrava como ensinar os cães. Então, a gente também tem essa personalidade. Se a gente começar a cutucar alguém com varacurtes, a pessoa vai estimulando a raiva, vai produzindo aquele hormônio, vai ficando nervosa. Então, saiba até onde você pode chegar e se você pode chegar. Agora, primeiramente, tem que olhar para você. Falar, por que eu estou assim? Por que eu estou irritada? Por que eu estou nervosa? Por que eu não estou conseguindo dormir? Por que está doendo o meu estômago? É fazer as perguntas para descobrir de onde que vem essa insatisfação. Agora, se a gente não para, por que a gente não para? Porque é celular o tempo todo. porque se você vai no médico, ele te pergunta, o que te trouxe aqui? Ele não tem que fazer um diagnóstico? Você teve que sair da tua casa e ir lá no médico para ele perguntar. Então, você deu uma pausa. E como que você vai descobrir o que está ruim dentro de você se você não der uma pausa e pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou bem? Por que eu não consigo me equilibrar? Ah, e também eu nunca procurei terapia, é só barzinho, é cerveja, é vídeo no YouTube, é Instagram, é post para cá, post para lá. Que hora que você para para pensar na sua vida para você poder melhorar um pouquinho? Então, lembre-se da autorresponsabilidade, do livre arbítrio. Se você quer ter uma educação melhor, se você quer evoluir nessa escola da vida que é a Terra, você pode parar para pensar na sua vida um pouquinho. Todo mundo pode dar uma pausa. E a pausa não precisa ser por causa de uma virose que você para três dias e fica sentado no banheiro, por causa de um Covid, por causa de outra situação, outra doença que está te avisando. Para, pelo amor de Deus, olha para você. Teu corpo vai arrumar um jeito de te avisar. Ou pelo amor, ou pela dor. então nós temos como fazer essa faxina mental. Por que que a oração ajuda? Porque a oração é positiva. Ninguém ora assim, meu Deus, me ajudo a cair do palco, quebrar as duas pernas. No colo da fatinha ainda, né? Alguém ora negativo? Não, então a oração é o hábito de você exercitar seu pensamento positivo. Agora não adianta você fazer e está dormindo, não. Tem que ter um momento que você para para pensar em você, faça aquela oração, pense positivo, diagnostique o que está ruim na sua vida e comece a ter um pensamento para te ajudar. Eu não estou bem, eu estou bem, eu vou melhorar. É criar frases antagônicas ao que você está. ah, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai dar certo. E se quiser jogar uma frase de Deus junto, tudo posto naquele que me fortalece, você vai ter um pouco mais de força. Porque aí você tem aquela força que vem lá de cima também. Então pense você nisso e você que está assistindo pelo YouTube aí, também pense nisso. Não esquece de fechar a janela. O certo é lembre-se de fechar a janela. Se eu falo não esquece, fica o esquece. Porque o não é uma abstração. Quer ver como que o não apaga? Não pense em elefante cordeirosa. O que você pensou? Então, quando você fala assim, não abre a caixa de bombom. O que ele vai? Vai lá, está aberto o bombom. Não esquece de fechar a janela. O certo é lembre-se de fechar a janela. Então, a palavra vai induzir ou não. A serotonina é um dos principais para ajudar nessa inteligência emocional que vai fazer com que a gente fique mais tranquilo para enxergar a vida de uma forma diferente. É um olhar diferenciado. Porque tem gente que só olha a parte ruim. Tem gente que ganha uma rosa e fala assim, nem para tirar o espinho, desgraçado. Ela olhou para onde? Para a beleza da rosa, para o perfume ou para o espinho? Olhou para a parte negativa. Então, como na educação tem mais mulheres e as mulheres buscam mais evolução, nós homens que estamos aqui temos que aprender com as mulheres. Porque as mulheres buscam mais evolução. Se você vai na educação, tem mais homens ou mulheres? Se você vai numa pescaria, tem mais homens ou mulheres? Num bar, homens ou mulheres? Os dois? Está equilibrando? No futebol tem mais homens ou mulheres? Homens. Então, você viu que numa igreja, numa religião, tem mais homens ou mulheres? Você viu que nos lugares para evoluir tem mais mulheres? E nos lugares, então, eu também me incluo nos homens, mas eu busco mais evolução. Então, o homem valoriza uma coisa, a mulher valoriza a outra. o homem valoriza uma Ferrari, a mulher valoriza um homem que tem uma Ferrari. Você viu como as mulheres estão ficando evoluídas? Espertas? Né? Então, assim, como as mulheres querem evoluir mais, então, aproveite esse embalo dessa palestra, essa motivação, o poder das palavras, das atitudes, e comece planejar uma vida melhor. Então, você tem que fazer um planejamento para a tua vida. O que eu tenho que melhorar? Ah, eu tenho que melhorar minha saúde emocional, Fábio, porque está difícil. Ah, eu tenho que melhorar minha alimentação. É meu relacionamento que não está fácil. Eu não aguento mais ele. Melhore sua aparência, quem gosta de você é você mesmo. Lembra que eu falei que a gente tem que se valorizar? Olhar no espírito e falar, nossa, hoje eu estou suculenta, vou arrasar na palestra. tem que dar um trato, tem que se cuidar. Agora, para vir na palestra, se arruma toda. Né? Você viu a Tatiane com o vestidinho dela? O quê? Claro, vai apresentar, tem que se arrumar. Mas, e na hora que ela for ficar em casa com o maridão? Você acha que ela vai ficar com aquelas carcinhas sem forro, sem elástico? Não, você tem que dar um trato, senão vai desanimar o coitado. Agora, você vai lá, se arruma toda para vir na palestra, e na hora de ficar em casa no final de semana com aquelas camisas de eleição tudo retorcidas? O que vai acontecer? Vai também acabar a motivação. Eu sei que é mais confortável às vezes, né? Mas a gente tem que descobrir como se motivar. Quem riu demais é quem está com a carcinha velha. Joga fora, que é estranho. Não vai fazer paninho para lustrar móveis não, hein? Vai que chega a visita, está com aquela carcinha lá, tudo suja, sem forro, sem elástico. Então, melhora a sua aparência. Então, se você também fizer o melhor, você vai receber o melhor. Ah, mas ninguém me vê. Deus lá em cima tudo vê. E se a gente faz o melhor, volta o melhor. Porque Deus colocou uma lei e Newton foi lá e descobriu. A terceira lei de Newton. Toda ação, tudo que vai, volta. Cuspir para cima. Então, o que você está desejando para o seu próximo? Para os seus alunos? Ai, mas aquele aluno, a mãe dele, eu não vou com a cara. Não, mas... se você desejar o bem para ela, às vezes vai voltar coisa boa para você. Agora, se você ficar fuzilando ela com o pensamento, tomara que ela... né? Volta para você também. Se a gente entender que o pensamento é uma energia grande e que a palavra pode modificar a vida da pessoa que está ao seu redor, de uma mãe, de um aluno, de um filho, de um colega de trabalho, então a palavra tem poder. Vamos fazer um teste só para ver se a palavra tem poder? Me responde bem rápido todo mundo e até o pessoal de casa. Me responde bem rápido. Que cor que sua geladeira? O que a vaca toma? A vaca toma leite aqui? A vaca de Ubatuba dá prejuízo. Lá no sul também? Não. Leite quente lá não toma? Que vaca que é essa que toma leite? Ah, mas eu bezerro. Eu perguntei a vaca. Bom, a minha pergunta fez com que você respondesse leite. Você viu como a palavra tem poder? E quem tem aluno se fala assim para ele? Você é muito teimoso, moleque. Você é muito teimoso. Bem que seu pai falou. Você está muito teimoso. O que ele vai ser? Então a palavra tem poder. Como que eu posso melhorar essa fala? Seja mais obediente. Seja mais obediente. Vai ficar obediente na cabeça. Se eu falo se é muito teimoso, vai ficar gravado teimoso. Então você viu como a palavra tem poder? Olha como a palavra tem poder. Vocês viram meu nome lá, né? Fábio Fernandes. Ela me apresentou como Fábio Fernandes. O Fábio também falou Fábio, mas esqueceu do Fernando. Mas eu falo Fernandes para ele lembrar. E quantas vezes eu falei Fábio Fernandes? Várias. Vai ficando na sua cabeça. Se eu falo tubos e conexões, o que você pensa? Vocês não são encanadoras porque vocês pensaram, tigre? Porque ficou na sua cabeça, não ficou? Refrigerante. Coca-Cola. É o que mais tem propaganda. Caneta. Sabão e pó. Até os homens estão lavando roubo aqui. Você viu como eles responderam rápido? Palestrante. Como vocês são inteligentes, aonde vocês viram isso? Você viu como que fica na cabeça? Então eu falo assim, também entra lá no YouTube palestrante Fábio Fernandes que vai ter uma palestra de motivação quando você estiver desmotivada, triste, em casa, passando pano, chorando, música de sofrência. Você ouve uma palestra, você vai passar pano assim, vai trocar lâmpada assim, vendo bíceps, vai fazer pose. Porque você tem que aprender a se motivar. Isso é inteligência emocional. Utilizar as emoções a seu favor. Está com raiva? Descarrega no pano. Sua casa vai ficar brilhante. Agora, vai ficar com raiva? Xingar o cachorro, chutar o cachorro, brigar com o vizinho, brigar com o outro, brigar consigo próprio. Acorda e já fala assim, mais um dia. Essa devia morrer dormindo. Porque reclama de mais um dia, né? E tem professor que encara o trabalho de uma forma negativa. Porque trabalho já vem da palavra tripálion, que é aparelho de tortura. Então, tem gente que encara o trabalho de uma forma negativa. A Fatinha encontra uma colega e fala assim, cadê a roupa de guerra? Dá a impressão que vai para a guerra. A outra fala assim, vou para a luta, estamos lutando, estamos lutando. Como que vai a luta? Estamos lutando. O trabalho não pode ser uma luta. Tem que ser uma coisa gostosa, que você vai para ser feliz. Né? Tem tanta gente negativa encarando o trabalho de uma forma negativa. Cadê a roupa de guerra? Como vai a luta? As mães pobres falam, vou ganhar o pão de cada dia. Vai ganhar a prestação do carro? De uma casa nova? Vai ganhar o pão de cada dia, humilde, né? E as mais negativas, o filho pergunta, mãe, para onde você vai tão cedo? Vou para o inferno, moleque. Não tem gente assim? Quem conhece alguém negativo, levanta a mão. Se estiver do teu lado, agora dá uma disfarçada e olha para o outro. Que às vezes está do teu lado. se estiver do teu lado, é que nem covid, pega. Por que que pega? Porque nós temos um neurônio, uma célula nervosa chamada neurônio espelho. O neurônio espelho, tudo que ele vê, sente vontade de fazer igual. Se eu dou um bocejo, dá vontade de você bocejar, não dá? Eu encontro a fatinha na rua, na padaria, e converso com ela e faço assim, ó. Ela vai, já limpou a boca, né, fatinha? Como é rápido, né? E uma mulher de batom encontra a outra e faz assim, a outra. É um neurônio espelho. Encontra alguém na padaria às sete horas da manhã e conversando com ela sutilmente, você faz assim, ó. Ela também vai limpar o cantinho do olho. Sua mãe falava uma coisa que é verdade, mas ela não sabia que existia o neurônio espelho. Me diga com quem andas. E se a gente andar com aquela que bebe, o que a gente vai fazer? Final de semana você vai lá no Itaguá, tá ali, ó. Nem água elas vêem, fica ali no arzinho, na esquina, assim. Veja bem. Se você anda com uma pessoa negativa, você vai ficar negativo. Me diga com quem andas que tirei quem tu és. E tem pessoa negativa perto da gente. Tem gente que não levantou a mão, falou que não conhece negativo. Eu vou explicar quem é negativo. Negativo é aquela pessoa que você fala assim, comprei uma moto nova. Ela vira pra você, quero ver, paga agora. Ela já coloca minhoca na sua cabeça. Vocês conhecem alguém assim? Tipo aquelas duas professoras negativas conversando, uma fala pra outra, eu tenho uma úlcera. A outra, a tua sangra. Ai, tive Covid, fiquei três dias internado. Eu fiquei oito. Parece que elas recebem amor, aquela carência, doentia, pelo lado ruim da vida. então a gente tem que se afastar dos fatos e das pessoas negativas. Isso é inteligência emocional. E se a palavra tem poder, a gente pode usar o poder da palavra pra motivar as pessoas, mas principalmente nos motivar. Olhar no espelho, acordou, em vez de falar mais um dia, olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô suculenta, vou arrasar naquela palestra. Fazer até pose pra tirar foto, olha por cima. É claro que vai ter que passar um rímel, um gloss, fazer uma progressiva, vai dar um trato na peruca, por quê? Agora se deixar do jeito que tá, vem, com as raízes desse tamanho, as pernas piludas, aí vai encontrar alguém na palestra que elas, né? O que tem que fazer? Tem gente que tá rindo, é porque tá com a coisa piluda. trate e dá um trato. Vocês já sabem que era ser uma palestra séria, aquela que fala assim, gente, nós vamos falar sobre neurociência, como que eu ia falar só termo técnico e intérprete líder, como que ia entender tudo isso? O importante é essa felicidade dentro da gente. Na Bíblia, no provérbio 17, 22, fala, o coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano, seca até os ossos. Será que isso é verdade? Será que as pessoas negativas adoecem mais? Aquela mal-humorada que fala, bom dia, só se for você. Então se a gente usar a palavra pra motivar, a gente vai ser mais feliz e vai deixar as outras pessoas mais felizes. como eu estou fazendo agora. Eu quero colocar amor dentro de vocês, felicidade dentro de vocês, fazer com que vocês desenvolvam uma inteligência emocional pra ser uma pessoa feliz. Assim você vai ficar tão iluminado que sua luz vai refletir em todos os alunos, vai refletir na educação do município. E na educação também do seu marido, do seu vizinho, do seu cachorro, todo mundo vai ficar feliz porque é contagiante, neurônio, espelho. Então a gente tem que aprender se interiorizar pra ser uma pessoa feliz. E eu quero ensinar isso pra vocês. Com o poder da minha palavra eu quero induzir você a ficar motivado. Vocês viram que a palavra tem poder. Tem ou não tem? Foi um tem frouxo. Vamos fazer outro teste então. Só pra ver se a palavra tem poder ou não. Agora é outro intérprete, não é mais ela, agora é ele. Você usa o seu gesto aí, bom, hein? Olha como a palavra tem poder. Me responde bem rápido agora. Uva, uva, uva. Como chama a mulher que não se casa? Solteira. Que viúva, o quê? Oh, meu Deus do céu. Eles não estão aprendendo certo. Uma mais fácil, uma mais fácil, vai. Ema, ema, ema. Como chama a clara do ovo? Que gema, o quê? Agora a clara, né? Ah, agora vocês estão mais espertos, né? Você viu como a palavra tem poder pra induzir. Então, se eu tenho um filho, ele tá subindo na árvore e você fala assim, você vai cair daí, moleque. A mãe não falou? Falou, ajudou ele a cair. Então, o que tem que falar? Tenha cuidado e desça devagar. Ele desacelera e vai descendo. Não corre aí que você vai cair. Eu não te disse? Você não me obedece? Ó, duas palavras negativas. Eu não te disse que você ia cair? Você não me obedece? Então, a gente tem que falar o quê? O que a gente quer. Vá mais devagar. Desacelera. Aí ele... Agora, se a gente fala assim, você não me obedece? Você é teimoso? O que eu tenho que falar? Seja mais obediente, me obedeça. Eu não quero engordar. Está pensando em gordura? Você vai engordar. Eu emagreço com facilidade. É diferente. Meu Deus, eu não quero ser pobre. Está pensando em pobreza? Você fala, meu Deus, eu quero ser rica. Olha como a palavra pode mudar a tua vida. E ela muda a tua realidade. Só que a atitude influencia mais. Olha como o meu gesto pode influenciar você. olhem bem rápido para nós dois e me respondem bem rápido. Bem rápido. Que cor que é o S do perdigão? O perdigão não tem S. O S é da sadia. Por que você imaginou a salsicha entortando? Ah, é porque a salsicha é assim. Você fez assim com a mão, Fábio. Então, minha atitude influencia também. Existe uma coisa chamada feedback. Feedback é eu dar um retorno. Nossa, gostei de estar junto com vocês. Parabéns pela sua equipe. Gostei de trabalhar com a Empare. Né? Isso é um feedback. Agora, tem gente que não dá um feedback, mas dá o fodeback. Então, na hora que eu falar já, eu quero que você dê o feedback para a pessoa do lado. Na hora que eu falar já. Você vai ficar em pé, rapidinho, virar para a pessoa do lado, dar um feedback. Algo positivo para ela. Então, eu tenho que dar o feedback para a pessoa. E se a pessoa for feia? Você fala aqui, Deus te ajude. Um, dois, três, já. De pé, de pé. De pé, de frente, colega. Isso. Dê um elogio para a pessoa do lado. Dê um elogio para a pessoa do lado. Dê um elogio para a pessoa de trás agora. de trás. Nós vamos fazer massagem no ombro do colega. Vou tirar o estréio. Capricha, capricha, hein? Para ver se o capaz está gostando, se olha no braço. Estiver arrepiando, porque está na falta. Olha lá, hein, Fabião? Agora, tapotagem. Agora, vira a palma da mão para você, encosta nas costas da pessoa e puxa para fora e fala assim, sai desse corpo que não te pertence. Tira tudo que é ruim. Agora, tudo que vai, volta. Aê! Agora, tapotagem. Se a pessoa fumar, você dá um tapão, que ela merece. agora, vira a palma da mão para você, puxa bem forte para fora e fala, sai desse corpo que não te pertence. Aê! Vira para frente agora, bate um dedo na palma da mão. Dois dedos, três dedos, quatro dedos. Uhul! Estou muito feliz com a abertura do nosso quarto congresso de educação que a Empare pôde nos proporcionar hoje. Desde manhã, à tarde, nós tivemos várias oficinas e agora à noite a palestra máster de abertura maravilhosa sobre inteligência emocional que encantou e emocionou toda a nossa rede. A primeira palestra ministrada para os professores foi de motivação, com o palestrante e escritor Fábio Fernandes com o palestrante e escritor Fábio Fernandes. Aplausos Oaxaca Fábio Fernandes Legenda por Sônia Ruberti